Helicóptero é um inimigo avistado! A 70 metros de voce! O inimigo tem conto com o contrato! Beleza! Se a gente não impedir as forças americanas... ...mote de forneira, reforça para a entrada! Iniciado o centro, guardiário 1! Terminaram, se for alto! Blindado hostil! Distância a 250 metros! Marquando inimigos! Hostis avistados! A 90 metros de voce! Não segurar o outro! E o que interessa as forças americanas de tomarem todos os setores! E prepariou o tio! Não, não!